O Pardo Sengou para a igreja, abraçou a bíblia, livro de Gênesis, capítulo por número 41, livro de Gênesis, capítulo por número 41, Deus abençoe o pastor Francisco, Deus abençoe meu companheiro Jefferson, pastor Adriel, meu amigo Ilha, meu cameraman, Deus abençoe toda essa juventude, adolescente, Deus abençoe toda a igreja, uma alegria, está junto com os irmãos, Gênesis, capítulo de número 41, quem achou diga amém, diz assim, passados dois anos inteiros, repita comigo, passados dois anos inteiros, diga mais uma vez, passados dois anos inteiros, podeis tomar assento, Glória a Deus, Meus irmãos, meus irmãos, a história de José, é conhecida de todos nós, sendo que a história de José, não vai ter o seu início, nesse capítulo de número 41, a história do mesmo, vai ter o seu início, no capítulo de número 37, Os irmãos que são leitores da Bíblia, sabem que o texto, inicia dizendo, José, era filho da velhice de Jacó, e por essa razão, Jacó o amava, você já deve ter ouvido, por boca dos pregadores, muitas versões, acerca do porquê, Jacó o ama, o porquê, que Jacó mandou, confeccionar, uma túnica, talar de várias cores, para José, eu não estou aqui, neste congresso, para discordar, os meus amigos pregadores, mas eu prefiro ficar com o texto sagrado, Jacó o ama, porque José é o filho de sua velhice, e como todos sabem, Jacó mandou, confeccionar, uma túnica, talar de várias cores, para José, diz o texto, que por conta desse amor, e por conta da túnica, os irmãos de José, nutriram, dentro do coração, um sentimento de inveja, e diz a Bíblia, que eles não falavam com José, pacificamente, isso me fez pensar, o porquê da inveja, o porquê de não falar com José, pacificamente, José não tem culpa, do pai o amar, José não tem culpa, do pai mandar confeccionar, uma túnica, talar de várias cores, para ele, na realidade, os irmãos não eram para ficar chateado, com José, se tinha alguém, que eles deveriam reclamar, era com o pai, porque é o pai que o ama, o pai que mandou confeccionar, uma túnica, talar de várias cores, para ele, eu fiquei pensando nisto, e eu cheguei a conclusão, de que muitos problemas, que ocorrem na igreja, nem ocorreriam, sem ver das pessoas, brigar com a gente, reclamar com a gente, fosse perguntar para o pai, porquê que o pai, porquê que o pai, deu essa voz para ela, porquê que o pai, dá tanta revelação na Bíblia, para ele, muitos problemas, nem ocorreriam, sem ver das pessoas, brigar com a gente, fosse perguntar para o pai, e parece gente, que Deus gosta de problema, parece que Deus gosta de confusão, porque Deus sabe que os irmãos o invejam, Deus sabe que os irmãos, já não falam com ele pacificamente, e para piorar a situação, Deus vai dar sonhos para José, e diz a Bíblia, que ele vai contar, a seus irmãos, quando ele conta, a seus irmãos, o sonho, que ele tivera, o sentimento que era de inveja, agora se torna um sentimento de ódio, você que já leu o capítulo 37, sabe, que teve um dia que Jacó, mandou seus filhos irem, apacentar o rebanho em Siquém, e diz a Bíblia, que tardando eles, em voltar, em retornar para casa, Jacó vai chamar José, quando José entra na presença de Jacó, José diz, eis-me aqui meu pai, Jacó diz para ele, vai até Siquém, porque até esse presente momento, até estas horas, os seus irmãos não retornaram, traga a notícia deles, diz a Bíblia, que quando José chega em Siquém, os irmãos não mais estão, aonde Jacó mandou, que eles estivessem, diz a Bíblia, que José está perdido, naquela terra, quem já leu o capítulo 37, sabe que o texto diz assim, e achou um varão, você só acha, aquilo que está perdido, aí a Bíblia diz assim, e achou um varão, eu fui pesquisar gente, que varão é esse, e pesquisando, eu descobri que este varão, não era um ser humano, esse varão, era uma teofania, era o próprio Cristo, esse varão vai virar para José, e vai dizer o seguinte, eles foram para Dotã, eles estão lá em Dotã, isso aqui me deixou pensativo, porque, se esse varão, é uma teofania, do próprio Cristo, ele sabe, das intenções, dos irmãos de José, ele sabe, que os irmãos de José, querem o matar, querem tirar a sua vida, se eu estivesse no lugar deste varão, eu diria para José, meia volta, voltar para casa, porque hoje tem uma armadilha, hoje vão tentar lhe matar, mas o varão não manda ele voltar para casa, o varão manda ele ir, para onde tem uma emboscada, para onde tem uma armadilha, aí o Espírito de Deus comunicou algo no meu coração, que eu quero repartir com você, por mais que você esteja em obediência ao Pai, por mais que você esteja no centro da vontade do Pai, vai ter situações que Deus não vai te livrar, vai ter situações que Deus vai permitir que você passe, porque faz parte do propósito, e do projeto que Ele tem para a tua vida, por mais que você abra a boca e diga, você poderia me livrar dessa, porque o Senhor deixou acontecer, porque isto chegou até a mim, vai ter situações gente, que Deus não vai te livrar, vai ter situações que Ele vai permitir que você vivencie, que você passe, diz a Bíblia que quando José está chegando, os irmãos o veem de longe e dizem, lá vem o sonhador, vamos matar-lhe, e vamos ver o que será dos seus sonhos, eu não sei se você já leu o texto, mas o texto diz assim, e Rubem, o primogênito intercede e diz, não vamos matar ele não, vamos lançar ele dentro desta cisterna, eu não sei se você conseguiu entender isso aqui, mas o varão deixa cair no laço, mas não deixa matar, o varão deixa cair no laço, mas morrer não morre, o varão deixa cair na armadilha, mas tirar a vida dele não tira, e essa é a revolta do diabo contra a nossa vida, que a gente está passando por lutas que nem a gente entende, a casa está caído na nossa cabeça, você entrou aqui debaixo de prova, mas ainda está vivo, ainda tem glória a Deus na tua boca, ou ainda tem adoração nos teus lábios, Ele deixa cair no laço, mas matar não mata, tirar a vida não tira, diz a Bíblia gente, que como uma provisão divina, parece conto de carochinha, está passando ali uma caravana de ismaelita, eles vão retirar José de dentro daquela cisterna, e vão vender José, para aquela caravana de ismaelita, dobre a tua atenção, não está no texto, mas deixa eu pensar, imagino que quando José entra dentro daquela charrete, os irmãos estão dando gargalhada, estão rindo, dizendo agora a casa do papai é nossa, acabou a sua regalia, a tua história, terminou aqui agora, acabou o teu projeto de futuro, eles estão pensando gente, que estão vendendo José para nunca mais o ver, mas na realidade, eles estão vendendo José e colocando José na região, que Deus queria que José estivesse, o Espírito de Deus ministrou a palavra no meu coração, que tem situações que parecem que estão nos tirando da rota, mas na realidade, estão nos colocando na rota de Deus, tem situações que parecem, que estão nos tirando do caminho, mas na realidade, estão nos colocando no caminho que Deus quer, os irmãos de José, estão pensando que nesta venda, acabou para José, é o fim da história de José, mas naquele momento, eu imagino lá no céu, Deus tratando e dizendo, é agora que eu vou começar o que eu tenho na tua vida, é agora que o meu projeto vai iniciar na tua vida, eu preciso liberar essa palavra para quem tem glória para dar, quem sabe você chegou aqui, pensando que acabou, pensando que terminou, e hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, é agora que vai começar, é agora que eu vou desenrolar o que eu tenho para a sua vida, José é vendido, aonde ele vai parar gente? ele vai parar na feira do Egito, e parece uma historinha, quem é que está chegando lá? Potifar, a biografia de José, é que ele é forte e formoso, eu acredito que quando Potifar põe os olhos nele, Potifar está pensando que vai comprar um escravo, que vai ajudar nas construções, ele está pensando que vai comprar um escravo, que vai ajudar nos trabalhos de força, mas mal sabe ele, que está comprando, e está levando para casa, alguém que o Senhor é com ele, vai apertar um pouquinho, mas deixa eu falar, o nosso problema, é que a gente não é seletivo com as nossas amizades, a gente coloca qualquer um dentro da nossa casa, a gente traz qualquer um para a nossa vida, a gente compartilha os nossos segredos, com pessoas que a gente nem conhece, escute isso aqui, Deus não faz acepção de pessoas, claro, para salvar, mas para usar, Ele seleciona a dedo, teve um dia, que alguém virou para mim e disse, rapaz, por que só fulano, Bertano, está dentro do teu carro, eu falei, por que o carro é meu, por que todo churrasco na tua casa, só está aquela galera, eu falei, por que a casa é minha, entra na minha casa, quem eu quero, compartilha dos meus segredos, quem eu quero, porque tem gente, meu irmão, que Ele não soma, Ele subtrai, eu não sei se você já leu o texto, a Bíblia diz que tudo que José coloca a mão, na casa de Potifar, cresce, multiplica, aí olha a verdade que Deus falou no meu coração, quando você anda com gente de Deus, elas não subtraem o que você tem, elas multiplicam o que você tem, se você é crente, fica mais crente, se é de oração, fica mais de oração, se você gosta da Bíblia, fica apaixonado, pela Bíblia, pela Bíblia, pregador, eu estou nessa festa aqui, mas estou quase parando, estou quase desviando, estou quase largando, claro, olha a tua amizade, a tua amizade só fala em pecar, só fala em erro, só fala em coisas contrárias, não fala em santidade, não fala em oração, não fala em jejum, mas eu quero profetizar nesta noite, que Deus vai te dar coragem, para bloquear uma galera no zap, gente que não multiplica, gente que não produz nada, Deus vai te dar uma autoridade, para abrir mão de muita gente, se você puder, cada mão desse crente, cada mão dele, dá uma balançada na mão dele, diga, Deus vai mudar as tuas amizades, diga, porque tem gente que não é teu amigo, tem gente que é teu colega, porque amigo não te leva para lama, amigo te leva para o altar, amigo não te leva para pecar, amigo te leva para perto de Deus, deixa eu ver quem está entendendo essa palavra aqui, levanta a tua mão, abre a tua boca, solta um grito de glória, tudo que ele coloca a mão, cresce, tudo que coloca a mão, multiplica, já reparou que tem companhias que respiram a Deus, tu fica perto dele, já dá vontade de orar, mas tem gente que é tão ruim, que fica 10 minutos contigo, já dá vontade de pecar, você já está olhando para onde não é para olhar, por conta disso, não sei se você já leu o capítulo 39, a Bíblia diz que, Potifar vai o colocar como mordomo chefe, e tem coisas na Bíblia que está nas entrelinhas, que quando você olha para o texto, você diz, meu Deus, olha o que o texto diz no capítulo 39, e pôs os olhos nele, a mulher de Potifar, não sei se você conseguiu entender isso aqui, ela não coloca os olhos nele, antes da consagração, ela coloca os olhos nele, quando ele é promovido, dobra a tua atenção aqui, enquanto você não se envolve com nada, enquanto você não se põe de pé, enquanto você não atende o teu chamado, vou machucar, mas nem o diabo está aí para você, é Deus começar a te promover, é Deus começar a te levantar, é Deus começar a te colocar de pé, e olha para cá, a gente que roda por aí, a gente fica vendo uma galera que está se achando bonitão, está se achando bonitona, não tem espelho dentro de casa, não entendeu o que é um são, é o que Deus está fazendo, ele acha que agora está atraindo todo mundo, coitado, é o diabo que está dizendo, eu sei onde você vai chegar, então antes que você chegue, eu vou quebrar tuas pernas, eu vou parar a tua caminhada, escute isso aqui, a Bíblia diz irmãos, que ela virava para José e dizia, deita-te comigo, mas José virava para ele e dizia, como eu pecaria contra o meu Deus, e o meu Senhor pode falar, era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia ela o tentava, todo dia ela o colocava contra a parede, você não reparou isso não, que depois que você voltou a se envolver, todo dia, você não é no trabalho, você não é na rua, você não é na rua, você não é dentro de casa, tudo para te tirar do foco, tudo para te tirar do propósito, tudo para te arrancar desse nível que você está, tudo para arrancar a projeção que Deus te deu, mas olha para cá, José dizia, como eu pecaria contra o meu Deus, e o meu Senhor pode falar, dobra a tua atenção, quando José dizia isso gente, não tinha ninguém perto, não tinha pai por perto, não tinha amigos por perto, só tinha Deus olhando para ele, aí a minha pergunta para você, vai machucar essa, quem é você quando ninguém está te vendo? quem é você, quando não tem pastor por perto, quando não tem liderança por perto, numa festividade como essa, dá para fazer cara de profeta, dá para fazer cara de vaso, mas quem conhece a nossa realidade, quando estamos só, é Deus, e se tem uma coisa que Deus não se impressiona, é com espiritualidade cênica, teatral, de levantar a mão, de gritar, Deus não se impressiona com isso não, a gente que se impressiona, diz fulano está cheio, aí Deus olha do céu, está cheio nada, está postando foto indecente, está falando o que não é para falar, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, imagina a mulher de ponta de vaso, dizendo, não tem ninguém por perto não, José, não tem ninguém olhando não, meu marido já foi embora, o soldado foi embora José, tem alguém que não para de me olhar, tem alguém que não para de me ver, tem alguém que me contempla 24 horas, glória a Deus, escute isso aqui, toda vez que você resiste, toda vez que você nega, o diabo vai baixar o nível, ele vai investir pesado, depois você vai, comprovar o que eu estou falando aqui, porque tem gente que fala, mas não existe, sabe o que que falava José Fudiz? que teve um banquete, lá no palácio de faraó, e ela fingiu estar doente, só para ficar sozinha, com José em casa, está todo mundo se banqueteando, quando ela vê José, ela o agarra, naquilo que ela agarra, José foge, naquilo que ele foge, gente, ela arranca a túnica, gente, mulher frágil, para arrancar a túnica, dá para notar o nível de raiva, o nível de ira, Joséfo diz, que ela acreditava, que seria uma honra para José, ter um relacionamento extra, conjugal com ela, aí Joséfo coloca uma vírgula, dizendo assim, mas ela não conhecia, o caráter de José, ah gente, eu vou liberar uma palavra aqui, para quem tem glória, ela arranca a túnica, mas não arranca a intimidade, ela arranca a túnica, mas não arranca a comunhão, ela arranca a túnica, mas não arranca a vida no altar, o problema da minha geração, eu que estou caminhando por aí, é que está mais preocupado com a túnica, do que com a intimidade, mas esquece, que antes de ter túnica, teve intimidade, antes de ter túnica, teve que ter comunhão, cata a mão desse crente, aí rapidinho, rapidinho, dá uma balançada na mão dele, diga para ele, perca a túnica, mas não perca o segredo com Deus, perca a túnica, mas não perca a intimidade, levanta a mão para cima, levanta, 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 deixa eu ver quem trouxe glória, para essa reunião, perca a túnica, dá preocupação com a túnica, porque a túnica dá visibilidade, túnica abre porta, chegou o homem da túnica, e tem gente, meu irmão, brigando por causa de túnica, esquecendo que intimidade, não se acha na lata do lixo, intimidade, não se encontra na esquina, intimidade, a gente paga preço para ter, mas para perder ela, é rapidinho, é uma virada de olho, você perde a comunhão, você perde a intimidade, é por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para te dizer, valorize a comunhão, me tiraram do departamento, só não me tiraram do céu, ah não estou cantando mais, mas a intimidade continuou, ah não sou o primeiro, mas a comunhão continuou, ah não estou fazendo mais aquilo, não tenho mais visibilidade, mas o joelho ainda está em terra, ainda amo ele, ainda adoro a ele, eu não perdi a intimidade, Potifar está chegando, quando Potifar chega, ela faz aquela cena, tentou me violentar, isso aqui é interessante gente, Potifar não vai ouvir os dois lados da história, ele vira para o soldado e diz, prende ele, porque aqui não, mas lá no Rio de Janeiro tem, gente que o bem que você fez para ele, não serve, a casa dele que era uma antes de você, se tornou outra depois, não serve, o que serve agora é uma calúnia, uma história, prende ele, isso aqui é lindo irmãos, José prefere ser preso, do que viver a liberdade do pecado, eu abro mão da minha liberdade, mas a minha consciência, eu continuo dormindo tranquilo, eu durmo em paz, e acordo em paz, porque não tem capeta, para apontar o dedo, dizendo, está com a mulher do chefe, diz que tem comunhão, mas está enrolado, é a José dizer, eu estou aqui na prisão, mas posso levantar a mão, a hora que eu for, porque não tem capeta, para me acusar, eu estou aqui na prisão, mas a minha consciência, está limpa, aí olha o que o texto diz gente, oh mistério, e o Senhor era com José, na prisão, o mesmo Deus, que foi com ele, na casa de Potifar, vai ser com ele, na prisão, o que a gente, não pode abrir mão, é disso, de Deus ser com a gente, porque se Ele for com a gente, a gente não depende de lugar, é a gente que faz o lugar, pode colocar a gente, aonde for, mas se Deus é com a gente, a mão está ungida, o pé está ungido, a boca está ungida, aonde colocar a mão cresce, aonde colocar o pé cresce, aonde abrir a boca, para profetizar, estou nessa palavra aí, profetiza mais, que eu estou na tua boca, levanta a mão, que eu estou na tua mão, levanta o pé, pisa na terra, que eu estou no teu pé, olha para cá, diz o texto irmãos, que o carcereiro, vai pegar a chave do cárcere, e vai entregar na mão de José, e vai dizer, todos os presos, estão em teu cuidado, você entrega a chave do teu carro, para qualquer um, a chave da tua casa, para qualquer um, você só entrega a chave, para quem você, começou a conviver, e quer desfazer uma mentira, conviva, imagina o carcereiro dizendo, que mulherzinha, rapaz, porque eu não posso te defender, se eu te defender, minha cabeça rola, mas estou vendo, que tu é crente, não entendo nada, de negócio de crente, não, mas tu é crente, então é diferente, estou tirando férias, é tudo contigo aí agora, o nosso problema, é que antes de conviver, a gente prefere descartar, não falo mais, bem longe, mas quer desfazer uma mentira, conviva, não dá para ficar com máscara, um ano, não dá para ficar com máscara, seis meses, ainda que a se vele bem, coloque super bonde, na máscara, um dia, um dia ela cai, na hora inteira, você já diz, o fofoqueiro era tu, né, mentiroso, era você, aí agora, vou ter que me consertar, com fulano, rapaz, aleluia, entenda isso gente, antes de você, abrir mão de alguém, antes de você ouvir uma história, ouve os dois lados, e conviva, aí você saberá, quem é o mentiroso da história, a história, diz a Bíblia, que o copeiro e o padeiro, vão pecar contra o rei, padeiro e copeiro de faraó, deve ter sido alguma coisa relacionada, a comida, vão ser presos, José agora tem dois companheiros de cela, e diz a Bíblia, que ambos vão ter sonhos, e eu não quero aqui entrar no mérito do sonho, mas José vai interpretar o sonho do padeiro, dizendo três dias, você vai ser pendurado, vai ser morto, ele vira para o copeiro e diz, dentro de três dias, você será restituído ao cargo, mas quando você estiver lá, lembra-te de mim, três dias acontecem meus irmãos, o padeiro morre e o copeiro volta, não está no texto, mas deixa eu pensar, imagina o José já se despedindo, dos amigos dizendo, gente, quem eu ajudei foi, quem eu ajudei foi, estou indo embora, quem eu ajudei foi, quem eu ajudei foi, ele vai lembrar de mim, quem eu ajudei foi, quem eu ajudei está no palácio, mas o problema é que tem gente que só está com a gente na prisão, quando ele está no palácio, conheço não, nunca ouvi falar, não, isso mora muito longe de mim, ah mistério, diz a Bíblia que vai passar dois anos inteiros, repita comigo bem forte, dois anos inteiros, nada na Bíblia está escrito por acaso gente, porque dois anos inteiros, não é dois anos inteiros solto, é dois anos inteiro preso, lá no Rio de Janeiro, tem um presídio chamado Caiba Chata de Menor, eu fiz trabalho lá durante cinco anos, todo sábado, entra oito da manhã, sai cinco da tarde, você canta dez indo, prega, profetiza, e tu pergunta, que horas são? Nove e meia, canta mais cinquenta aí irmão, expulsa mais demônio, olha no relógio, onze horas da manhã, aqui fora, a gente abre a boca e diz, já estamos em setembro, quem está lá dentro, a hora não passa, o tempo da espera dói, porque você espera, 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 você diz agora vai, espera mais um pouco, eu gosto do texto, porque o texto vai dizer, que José vai ficar cabeludo, barbudo, porque até então, a Bíblia só está mostrando um José que nega, um José forte, agora a Bíblia vai revelar, esse momento de fragilidade, José não quer cortar cabelo, está barbudo, está cabeludo, e como é lindo ler essas coisas na Bíblia, porque essas situações, são muito parecidas com a gente, que tem horas que a espera gera frustração na gente, você diz, eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai chegar, eu acho que Deus se esqueceu de mim, José vai abrir a boca e vai dizer, sabe o quê? O que é que eu fiz para merecer isso? Já falou isso um dia? Aonde eu errei? Aonde eu estou pecando? Que Deus me promete, fala, mas a coisa não acontece, a coisa não muda, a coisa não anda, quem é que já viveu a fase das promessas? Deus promete, promete, mas parece que não vai acontecer, essa fase é dolorosa, porque todas as vezes que Deus promete, gera uma expectativa dentro de você, e naquela semana você diz, agora vai, não, esse mês vai, e passa um mês a coisa embola, passa um ano a coisa piora, eu já entrei numa frustração tão grande, meu amigo William, que eu virei para minha esposa e falei, não atende mais telefone, não prego mais, chega, estou cansado, já vai para quase 16 anos, e não acontece, gastei minha juventude, eu casei com a minha esposa, minha esposa tinha 17 anos, o pai dela teve que assinar, falei, cadê Deus? Hoje eu estou com 35, cadê a promessa? Cadê o que o Senhor disse? Parece que não chega, parece que não acontece, aí teve um dia que eu fui para a igreja, aquele dia que você diz, não quero nem que Deus use vaso para mim, se colocar a mão na meu ombro, eu tiro a mão, porque eu estou cansado, mas é aquele dia que Deus te pega, eu falei que eu não quero ouvir Deus, e o vaso veio, ó, ó, falei, vai colocar a mão em outro, quando eu fui ver, já estava na minha cabeça, aquela mão quente, que só quem é crente entende, aquela mão que vai queimando a cabeça, aquela voz inconfundível, e olha a loucura que Deus falou comigo, Deus disse, porventura sou homem, porventura sou filho de homem, porventura a minha palavra caiu por terra, aí Deus disse assim, eu vou abrir uma porta, que dessa porta eu abro outra porta, que abro outra porta, que abro outra porta, que abro outra porta, que abro outra porta, eu abro porta, pega na mão de alguém rápido, porque desceu uma graça aqui agora, toma balançada nesse crente, diga, a promessa não caducou, a promessa não caiu por terra, tá de pé, 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 se alguém ainda tem glória para dar, abre a boca, dê um minuto de glória, dá um abraço no teu amigo aí, que tá do teu lado, dá um abraço nele rápido, diga, tá de pé, diga pra ele, tá de pé, a promessa não caducou, o tempo não roubou a promessa, canaraprominace com eneitria, calamando de goma na sarábia, pecanute com prefá sarábia, Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer, tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé, ó, ali na galeria tá de pé, lá atrás tá de pé, aqui vão dar tá de pé, juventude, tá de pé, 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 comandante, com prefácia, canamandara, promanara, comanácia, ah, eu tô sentindo o guerreiro aqui, gente, comandamandá, comulti, cobrecela, de canarachanda, ai, comandasse, propetaca, tu que teia, de canarachanda, orai, ó, Jesus vai começar a pegar crente aqui, eminacanda, de comandar, na sarabia, tá de pé, tá de pé, tá de pé, irmãs, irmãs de oração, tá de pé, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai colocar no lugar o que tá fora do lugar, tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé, olha pra cá, o tempo não é teu inimigo não, tá, o tempo tá ao teu favor, quanto mais o tempo tá passando, e eu preciso falar isso pra alguém aqui, quem tá desesperado que o tempo tá passando é o diabo, porque ele sabe que quanto mais o tempo tá passando, o que tá longe tá se aproximando, o que parecia que não ia chegar, tá chegando, e tá vindo assim, ó, ó como é que tá vindo ao teu encontro, Sabe qual é a maior revolta do inferno? É que o tempo tá passando, e a espera tá doendo, mas tu tá crente, a coisa tá apertada, mas você tá dizendo, ninguém roube essa esperança, tá doendo, mas você tá dizendo, a qualquer momento pode acontecer, a qualquer momento eu posso ser surpreendido, a qualquer momento, o milagre pode bater na minha porta, a qualquer momento eu posso receber um telegrama, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha vida, se vale um glória, o que eu tô profetizando aqui, levanta a tua mão, mas dá aquele glória gostoso, como é na antz, cala mandara sa, como é na mandara, cala xêndaraia, cala mandara machúria, tô sentindo uma graça aqui, pastor Adriano, olha pra cá, por que dois anos inteiros gente, por que se o copeiro lembra antes, sabe o que José seria? Lavador de copos, e Deus não tinha cargo de lavador de copos, Deus tinha um governo pra dar pra ele, por que dois anos? Deus tá dizendo, ainda vou te forjar mais um pouco, ainda vou te amadurecer mais um pouco, ainda vou apodar você mais um pouco, diga pra quem tá do teu lado, o que é teu já tá pronto, diga, é você que não tá pronto, pra viver o que tá pronto, porque quando você estiver pronto, Deus te dá o que tá pronto, o problema é que você não tá pronto, quando você estiver pronto, Deus te dá o que tá pronto, Deus não vai te dar agora, porque Deus sabe que você não tem equilíbrio, vai acabar se lambuzando, vai acabar perdendo a família, então deixa eu te preparar, pro que tá pronto, porque já tá pronto, você que não tá pronto, pra viver o que tá pronto, quando você estiver pronto, Deus te ama tanto, que Ele não tá antecipando a coisa, Deus te ama tanto, que Ele não tá colocando a carroça na frente dos bois, Ele tá dizendo, vai um passo atrás do outro, vai chegar, você tá mais perto do que você imagina, eu vou repetir, pra ver se tem alguém ligado pra pegar isso, você tá mais perto do que imagina, eu vou repetir de novo, pra ver se alguém consegue fazer aquele barulho, que o diabo não gosta, você tá mais perto do que imagina, tá mais perto do milagre do que você imagina, tá mais perto de viver uma virada, gente, eu tô com vontade de voar aqui, olha pra cá, quando completa dois anos, nem José sabe que terminou o tempo da prova, o palácio de faraó tá de cabeça pra baixo, porque ele teve um sonho que ninguém consegue interpretar, você não pegou essa aqui não, o palácio tá de cabeça pra baixo, por causa de José, e nem ele sabe disso, porque quando termina o tempo da prova, nem a gente sabe que terminou, porque é tanto vento que a gente passa, é tanta prova que a gente, a gente fica igual o povo lá naquele salmo, como os que sonham, será que é verdade? Será que isso é meu mesmo? É pra mim mesmo? Tá falando comigo mesmo? Nessa oportunidade é minha mesmo? Essa porta é pra mim mesmo? Mas aonde José tá gente? José tá preso, quem tá preso tá limitado, o problema é que José tá preso, mas Deus não tá, o problema é que José tá limitado, mas Deus não tá, e a gente às vezes quer envolver Deus nas nossas limitações, pelo fato a gente tá preso em alguma situação, a gente acha que Deus tá preso, aí deixa eu refrescar a tua memória aqui, Deus não precisa de chão pra andar, e nem de maçaneta pra abrir porta, enquanto você tá aí, tô preso, o que é que tá acontecendo comigo? Deus tá dizendo, já entrei no palácio, teu nome já tá sendo gritado lá, e você não sabe, já tô fazendo movimento, tem rei perdendo o sono por tua causa, e você não sabe, você tá aí murmurando, reclamando, e eu já tô preparando tudo pra você, você tá aí dizendo, tô esquecido, e Deus está dizendo, não tá esquecido coisa nenhuma, de repente, você vai receber uma notícia, que vai cair da cadeira pra trás, eu vou te surpreender, ainda esse ano, ah gente, eu recebi autoridade agora pra profetizar isso, pega na mão de alguém rápido, diga pra ele, ainda esse ano, Deus vai te surpreender, diga ainda, esse ano, você vai ter uma surpresa, ah, que vai alegrar tua família, que vai alegrar tua alma, que vai alegrar teu coração, quem consegue soltar um grito de glória aí, ainda esse ano, olha pra cá, o copeiro vira pra farói e diz, conheço alguém, não sei se você vai entender essa, conheço alguém, porque tem gente que se esqueceu de você, mas como Deus não se esqueceu, vai criar uma situação, porque vai ter gente falando teu nome na marra, mas vai falar, vai ter gente falando entre os dentes, mas vai falar, tem gente que tá querendo travar um negócio, mas não dá, não dá pra colocar debaixo da cama, a candeia que foi chamada pra iluminar a casa, quem foi chamado pra iluminar, não dá pra esconder, não dá pra colocar debaixo do banco, se eu não entendo isso aqui, não vou repetir pra você dar um glória, Deus vai criar uma situação, pra alguém falar do teu nome, conheço alguém, conheço alguém, o nome dele é José, aí vai contar a história, porque tem gente que não quer contar a nossa história, mas vai chegar um dia que não vai adiantar, vai ter que abrir a boca pra contar a nossa história, dizer, sabe por que eu tô aqui? por causa dele, eu fiquei na prisão com ele, você tá pensando, que quem você ajudou a chegar, chegou primeiro, então acha que Deus vai ficar te devendo alguma coisa? Já quem quiser usufruir, quanto puder, deixa eu te dizer, tu ajudou, e a lei da semeadura é bíblica, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, o nome dele é José, pra gente caminhar pro fim aqui, de repente tem um soldado na boca do cárcere, dizendo quem é José? Faraó mandou te chamar, você tá pensando que José sai entrando na charrete? Chama um barbeiro aí, ó, corta o cabelo, faz a barba, pego essa não, semblante na prova é um meu filho, na vitória, corta o cabelo, faz a barba, se eu puder liberar uma palavra pra alguém, dar uma glória, alguém não vai te reconhecer, alguém vai dizer, é ele, ele entrou nessa porta, essa oportunidade é pra ele, parece com ele, será que é ele? José agora, está diante de Faraó, pra gente cortar a história, Faraó conta o sonho, José interpreta, a parte linda está aqui, olha o que Faraó diz, haveria um homem como este, em que haja o Espírito de Deus, você não pegou essa aqui não? Faraó está vendo Deus na vida de José, e a grandiosidade do Evangelho, não é o carro importado que você tem, a grandeza do Evangelho, não é a casa que você tem, a grandeza do Evangelho, é os Faraós da vida, abrir a boca e dizer, haveria um homem como este, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nele, não adianta andar todo arrumado, e ninguém vê Deus na tua vida, não adianta chegar na igreja toda, bonitona, e ninguém vê Deus na tua vida, alguém tem que olhar pra você e dizer, é crente na escola, é crente na rua, é crente no trabalho, é diferente, faraó vai colocar ele como ministro, como governador, e ainda vai dar a filha dele, para José casar, eu não sei se você pegou essa aqui, mas quando completa o tempo da prova, que você sai dela, além de Deus te honrar, de cargo de chefia, ainda casa, com a filha do chefe, diga pro teu irmão, espera o tempo de Deus, fala pra ele, diga, Deus não vai te deixar casar, com qualquer tralha não, Deus não vai te deixar, se envolver com qualquer coisa ruim não, espera o tempo de Deus, Deus vai te dar, um melhor emprego, a melhor família, Deus vai te dar, um marido de Deus, Deus uma esposa de Deus, Deus não vai te dar coisa ruim, pra ficar te dando tapa na cara, e te proibindo de vir pra igreja, Deus vai te dar, um homem de Deus, que vai orar por você, Deus vai te dar, uma mulher de Deus, que vai interceder, pela sua vida, José está na boca do celeiro agora, administrando esse tempo de fartura e de seca, diz a Bíblia gente, que os irmãos dele vão lá comprar comida, porque a fome tomou conta da terra, deixa eu conjecturar aqui, pra gente caminhar pro fim, José tacar a plancheta na mão, quantos quilos de trigo, tantos talentos de prato, quando ele olha na fila, que ele é Rubem, não morri por causa dele, Simeão, Judá, deixa eu te explicar aqui, semblante de invejoso não muda, semblante de quem odeia não muda, é a mesma cara, é a mesma vida, é a mesma casa, é a mesma ladainha, é a mesma historinha, mas eles olham pra José e não reconhecem, porque quem obedece o pai, quem continua negando o pecado, tem um semblante diferente, tem uma vida diferente, alguém diz, rapaz, que brilho é esse, glória a Deus, fulano está toda maquiada, mas não tem o brilho que você tem, fulano está todo arrumado, mas não tem o olhar que você tem, que olhar diferente, é diferente, quando José olha para os irmãos, está escrito, para a gente caminhar para o fim, e lembrou-se do sonho, e começou a chorar, gente, passou um filme na cabeça dele, passou um filme, porque quando chega o tempo da honra, na tua vida, mas o filme não passa, horas não, é fração de segundo, a tua vida passa assim, você lembra dos vales, que você passou, você lembra daquelas madrugadas, que você dizia, me ajuda a dormir, você lembra daqueles dedos apontados, dizendo, quem é você, você vai chegar onde, você é filho de quem, quem é teu peixe, quem está atrás de você, você não tem peixe, nem sobrenome eu tenho, mas o varão de branco, anda do meu lado, pega na mão de alguém, e diga, você não pode abandonar, a companhia do varão de branco, se ele andar do teu lado, meu filho, dá para nascer homem, para fechar a porta, dá para nascer demônio, que confia, é, anda aranha, diga para três crentes, não vão te reconhecer, a profetiza forte, diga, não vão te reconhecer, isso aqui é para você dar um glória, eu já estou vendo a cena na rua, vou repetir mais uma vez, para ver se você melhora esse glória, para ficar melhor ainda, cata a mão desse crente, levanta a mão dele para cima, porque hoje é festa, hoje é congresso, abre a tua boca, solta esse grito de glória, não vão te reconhecer, mantimento pela segunda vez, na segunda vez gente, José se dá a conhecer, os irmãos começam a chorar, gente é muito rolo, os irmãos começam a chorar, quando eles começam a chorar, José diz assim, não chore não, porque vós na verdade, tentaste o mal, mas Deus tornou em bem, José está dizendo, não foi vocês que me trouxeram para cá não, foi Deus, e eu quero até agradecer vocês, só sou o que sou por causa de vocês, dá um abraço aqui, dá um abraço, só entrei nessa porta por tua causa, obrigado pela tua inveja, obrigado por ter me jogado no poço, obrigado por ter tentado me matar, eu só tenho o nome que eu tenho por tua causa, eu só tenho a família que eu tenho por tua causa, eu só tenho o ministério, deixa eu ensinar uma lição aqui para você, oh, 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 cadê os pentecostais, cadê, 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 deixa eu te ensinar um segredo aqui rapidinho, para me caminhar aqui, tem inimizade, que não é o diabo que coloca não gente, nosso problema é ficar tudo atribuindo ao diabo, olha lá o diabo está usando fulano, olha lá, está me perseguindo, você sabia que o primeiro a criar inimizade na Bíblia foi Deus, está escrito, e porém inimizade, porque se Deus não coloca inimizade, José ia ser um mimadão, é, o dono da casa do pai, eu não vou te tirar desse mimo, vou te ensinar a ser homem, vou ensinar para você as lições da vida, que nem todo mundo está aplaudindo o teu sucesso, que nem todo mundo que bate no teu ombro está fechado contigo, que nem todo mundo que está do teu, vou te ensinar, o que é a vida lá no Egito, vou te ensinar, vou te arrancar, eu tenho um projeto contigo, mas vou te ensinar a ser macho, vou te ensinar a ser homem, vou te ensinar a ter visão de águia, você precisa entender essas coisas, tem inimizade que é Deus que cria, só para você aprender a lidar com o ser humano, a deixar de ser bobinho, inocente, ah, não vi nada, é só estar armando, querendo acabar com você, e você viajando, aí quando acontece, estão infartando, aí Deus te joga logo no Egito, levanta um montão de gente para te perseguir, para você aprender, que nem todo mundo é para estar perto de você, nem todo mundo está sorrindo, da honra que Deus está trazendo para a tua vida, fiquem de pé, porque Paulo diz assim, nada podemos contra a verdade, se não a favor dela, a mentira pode até durar anos, mas chega a hora que a máscara cai, imagino que ele manda um irmão, mede a pressão do papai, para saber se ele está bom para ouvir a notícia, e aí como é que está o coração, velho Jacó? sabe de quem é essa comida que a gente está comendo aqui? sabe quem está administrando isso tudo? teu filho José, não mintas para mim, José está vivo, sabe aquela túnica dele salpicada de sangue? foi a gente que matamos um animal, salpicamos disso, é tudo mentira nossa, 20 anos alimentaram uma mentira, agora estão tendo que desfazer, diga para duas pessoas, vão ter que desfazer a mentira, o que é que vai acontecer agora gente? o reencontro com o pai, porque José está no palácio, mas não esquece da casa do pai, esse é o problema de muita gente, e quando chega no palácio, esquece da casa do pai, ele está no palácio, mas está se preocupando, papai está vivo, porque a comida do palácio é boa gente, mas não tem comida melhor do que da casa do pai, a comida da minha esposa é boa, mas quando eu vou na casa da minha mãe, do meu pai gente, eu não deixo nenhum arroz no prato, e nessa noite aqui tem muita gente, que está vivendo longe do pai, se distanciou da casa do pai, eu não sei o que te levou a abandonar a casa do pai, mas você veio aqui hoje, porque está sentindo falta da comida da casa do pai, quem sabe você está até nos palácios da vida, mas a comida de lá não te preenche, volta e meia passa no teu nariz, o cheiro da comida da casa do pai, e tu diz que saudade, que saudade da mesa do pai, que saudade do abraço do pai, e hoje é noite, de voltar para a casa do pai, de voltar a receber o abraço do pai, eu quero conhecer você que está afastado, que não é crente, que hoje quer receber o abraço do pai, que quer renovar a tua aliança com o pai, você não veio aqui para passar tempo não, você veio aqui porque hoje é noite de renovar a aliança, cadê a primeira pessoa rapidinho, que quer voltar para a casa do pai, sai do teu lugar e vem aqui no altar de Deus, venha no altar de Deus, você que hoje quer voltar para a casa do pai, não perca esta oportunidade que o pai está te dando, venha aqui no altar, glória a Deus, renovar a sua aliança com o pai, glória a Deus, cadê a primeira pessoa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é isso, já está vindo um jovem ali, glória a Deus, já está vindo mais uma jovem aqui, cadê a segunda pessoa, que quer voltar para a casa do pai, a terceira, já está vindo a terceira, cadê a quarta, ou o pai está de braços abertos, glória a Deus, glória a Deus, cadê a quarta pessoa, essa é a tua noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu já entrego o microfone aqui, é de direito, meu pastor, aleluia, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz de Senhor, mais humilhado, mais grato a ti, mais grato a ti, oh, meu Senhor, não fizeste, por mim, por ninguém, por ninguém, e sangue no qual, Sempre vosso bem Mãe consagrado Com paz do Senhor Mãe brilhado E cheio De amor Faz-me Mais grato A Ti Mais grato A Ti